Quantas palavras lindas e gordas A língua e da lábia tem que saber calar Quantas palavras fortes, doídas Vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas Que já cicatrizavam bem Cheias de vãs certezas De tanta coesão Às vezes até o rei da razão Tem que saber calar Pra não sair ferido Esta é a condição Saber ser mais um ouvido é um dom Não, eu não desisto Disse e não tem volta Às vezes até o rei da revolta Tem que saber calar Quantas palavras fortes, doídas Vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas Que já cicatrizavam bem Cheias de vãs certezas De tanta coesão Tem que saber calar Um líder frente à revolução Tem que saber calar Um Deus que assiste à evolução Tem que saber calar O verdadeiro rei da palavra Valoriza o som Fala como quem já compreendeu Que o silêncio é bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau